Alguém anda muito arrependido, viu? Pelo mal que lhe fez. E vai, aleluia, voltar arrependido e vai te pedir perdão olhando nos teus olhos. A última palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. E a palavra do Senhor pra tua vida é de vitória, é de milagre, é de portas se abrindo. E você vai comemorar neste lugar, aonde você foi desvalorizado, aonde você foi humilhado, aonde você passou aflito, né? Muitas das vezes achando que não tinha nem mais jeito, achando que não tinha nem como. Mas Deus tá falando assim, filha, filho, um milagre vai acontecer. E um milagre será grandioso, será notório na tua vida, na tua história. Dentro de três dias, você vai comemorar, você vai ver a resposta chegando. Tem gente que não deu nada por você, não acreditou, mas vai ter que olhar pra tua história, pra tua vida e ver papai te honrando, papai te abençoando. Algo está chegando e voltando pro lugar e você vai ver as portas se abrindo. E se prepara, homem de Deus, pra viver a virada. Se essa palavra é tua, mulher de Deus, homem de Deus, escreve aí nos comentários. Eu vou viver uma grande virada. Eu vou viver o melhor de Deus na minha história. Porque vai sim, Deus já começou e quando o Senhor trabalha, Aleluia, Glória a Deus, não tem ninguém que possa impedir ou atrapalhar. Aleluia, sabe o seu operar. Você vai sair da humilhação, você vai viver o sobrenatural e as portas vão se abrir e alguém aqui vai testemunhar. Eu vejo você testemunhando e será depressa, viu? Será rápido, será lindo. A tua vitória, o teu milagre, ele vai ser notório. Aleluia, Glória a Deus da Canta de Me Canta. O Senhor tá falando assim, filha, filha, eu vou fazer por você o que o homem não pode fazer. O que pessoas não podem fazer. Tem duas portas se abrindo. Tu recebe portas de honra, portas de felicidade. São portas em áreas que você precisa de um socorro, que você precisa de um urgente, que você precisa que Deus acelera, que o Senhor faça algo acontecer aí. E papai vai fazer o teu milagre. Aleluia, acontecer, chegar e tornar notório e virar notícia. Porque, aleluia, eis que conheço os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar. É a bênção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. Deus tá falando assim, está chegando a hora de você comemorar aquela virada. Está chegando o momento daquela resposta tão linda, tão maravilhosa chegar. Porque, laba suíder, cantar aleluia, Deus se prepara. Porque o Senhor tá falando assim, filha, filho, você vai viver o sobrenatural. Você vai cantar o hino da vitória. Quantas percas, quantas lágrimas, quantos momentos que você achou que não iria conseguir. Pessoas te humilhando, pessoas te desprezando. E muitas das vezes você, aleluia, achando que não iria suportar. Aleluia, você achando que não iria aguentar o momento, a fase difícil que você estava vivendo. Mas o Senhor tá falando assim, filha, os debochados, eles verão a tua vitória. Lembra aquelas pessoas debochadas? Lembra aquelas pessoas que tentaram te ferir com palavras, mas não vão prevalecer, não vão te atingir. Escreve aí nos comentários, eu não serei atingido. Aleluia, escreve aí, os meus opositores verão a minha vitória. Escreve aí nos comentários, porque eu já vejo você testemunhando e eu já vejo Deus calando a boca dos teus inimigos, dos teus adversários. Tem alguém aqui que papai tá falando assim, vai ter festa, vai ter um culto de ação de graça grandioso e tu verás, entenderás e saberás que o Senhor está no controle da tua vida, na tua história. Você não vai perder, você não vai sair envergonhado. Aleluia, glória a Deus. Você não vai ficar no mesmo lugar. Aleluia, escreve aí nos comentários, eu vou sair de Lodebar, eu vou sair da terra seca, porque eu vejo uma grande conquista e uma grande prosperidade chegando pra pessoas aqui nesse vídeo. Se tu entrou aqui, essa palavra revelada é tua. Essa palavra revelada é pra você. Deus muda o cenário, Deus muda o cativeiro e papai traz a vitória, traz a resposta e coloca nas tuas mãos uma bênção grande, bênção financeira. O milagre vai ser notório, o milagre está chegando e Deus vai mudar. A página da tua vida, o Senhor vai mudar. Aleluia, Deus está escrevendo. Aleluia, glória a Deus. Eu fiz uma página de vitória e papai me revela você comemorando e você saindo de um lugar de solidão. Eu vejo você muitas das vezes se sentindo assim que não vai aguentar. Eu vejo pessoas aqui nesse vídeo achando que não vai suportar. Quem é essa pessoa? Você às vezes acha que não vai aguentar. Mas Deus está falando, eu coloco hoje mulher de Deus, homem de Deus, um ponto final nessa peleja. Aleluia, Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eita, glória a Deus. Aleluia. O que Deus vai fazer é alegria, é vitória, é milagre. Chega de deserto, chega de luta, chega de nada está acontecendo. Mas a partir de hoje eu quero profetizar. O teu milagre vai acontecer e o teu milagre vai virar notícia. Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca dos teus inimigos. E eles vão olhar pra você e ver papai te honrando nesse cenário. Escreve aí nos comentários eu serei honrado neste cenário. Aleluia, glória a Deus porque o Senhor está trazendo os recursos. Eu vejo recursos chegando. Eu vejo dupla honra. Eu vejo felicidade. E o Senhor falando assim, você nunca mais vai ser humilhado. Tu recebe? Escreve nos comentários eu vou sair de Lodebar com a minha vitória nas mãos. Como assim, missionário Matheus? Porque você vai comemorar uma grande virada. É o tempo de você cantar o hino da vitória. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Fiel é o nosso Deus. Fiel é aquele que te prometeu. Deus vai cumprir a promessa e você vai sair deste lugar de sequidão, de humilhação. Tu vai sair do Egito porque eu vejo três portas se abrindo, a vitória chegando e três bênçãos especial chegando unicamente preparada para a tua vida. Deus está falando assim, filha, homem de Deus é o momento de você triunfar. É o momento de você testemunhar porque o Senhor não vai permitir, não vai deixar você ser humilhada. Deus não vai deixar você ser humilhado. Aleluia, glória a Deus. Deixa os teus inimigos te, sabe, criticar. Deixa eles falar porque é só a árvore que dá bons frutos que é apedrejado. Se você está sendo apedrejado é porque você está incomodando. Aleluia, você está florescendo, você está brilhando e ninguém vai apagar a promessa, ninguém vai apagar o teu brilho. tem coisa boa chegando para a tua vida, para a tua história. Eu vejo vestes de honra, eu vejo alegria, eu vejo tudo mudando para melhor, a tua história sendo desbloqueada e você vivendo um tempo de abundância, um tempo de fartura e um tempo de comemoração. Porque o Senhor está falando assim, eu chego para restituir, eu chego para restaurar, eu chego para mudar o quadro que você estava vivendo. tem pessoas aqui nesse vídeo que Deus vai trazer hoje a resposta, a confirmação e você vai cantar o hino da vitória. Será lindo, será rápido, será depressa porque Deus viu quando ninguém viu e agora você vai viver o melhor de Deus. A promessa vai se cumprir, a promessa será linda e você vai sair da mesmice, você vai viver a grande virada. Eita que é forte, glória a Deus. Escreve nos comentários, eu vou viver uma grande virada, eu vou viver uma grande mudança porque Deus vai te honrar e vai mudar a tua história e vai mudar a tua vida. Glória a Deus, aleluia, declara aqui nos comentários, eu creio, eu recebo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?